O sol saiu, pessoal, aqui no Recife, depois de uma manhã de chuva, eu achei que ia ficar o dia todinho, né, chovendo. O sol resolveu sair, melhor assim, né? Ó o céu aqui já abriu, ó. Tá uma tarde maravilhosa, tô voltando da padaria onde eu fui almoçar. Eu, o marido e a filha, além do pão. Aí eu tô passando aqui pelo Dona Nidu, tá tranquilo. Dá uma olhadinha aqui. Feliz Natal, tá no chão aqui, ó. Eu tô achando que foi os ventos fortes de ontem que derrubaram o Feliz Natal, né? Foi, pessoal. E o pessoal aqui da prefeitura ainda não viu, ó. Ventou muito, ventou muito forte durante a chuva e fez isso aqui, ó. O Feliz Natal, tá no chão. E a galera aqui da prefeitura que organiza aqui o... O Dona Nidu ainda não perceberam a queda, né, do Feliz Natal aqui no Dona Nidu. E aí, olha, já temos novidades aqui no calçadão. O banheiro que vai ser construído aqui nesse pedaço já tá aqui, ó, separadinho, né? Pra fazer a construção do banheiro. Eu tinha nem visto. Estou vendo agora. Colocaram e... A galera tem que vir ali, né, organizar o... O Feliz Natal. Percebendo por aqui que tem ali uma aguinha. Foi muita chuva aqui no Recife, né? A gente já tava prevendo mesmo muita chuva. Tinha sido anunciado. Ia ter chuva ruim, mas, ó... Abriu agora... Ah, no céu tem umas chuvinzinhas pesadas ali, mas... Se o céu já abriu aqui e o sol apareceu... Não vamos ter chuva mais agora à tarde. O trânsitozinho aqui, ó... Deu uma paradinha, pessoal. E a galera... Ah, e aquele trânsitozinho... Conhecido aqui da Praia de Bom Viagem. Ó... Tardezinha maravilhosa. Aqui, ó... Parque... Muito sol... Maravilhoso pra fazer uma caminhada... Agora no finalzinho da tarde. Ventinho, frestinho... E muito sol... Aí, como eu tô fazendo um serviço em casa... Não tinha como fazer almoço. Eu fui almoçar, né? Na padaria. E agora, faltando... Me curtindo aqui um pouquinho. Aqui, ó... E aí, eu tô fazendo um serviço em casa... Vocês vão ver o que é que eu estou fazendo agora à tarde... Né? Justamente pra não interromper o que eu tô fazendo... Eu fui almoçar fora. Olha aí, pessoal. A gente agora tá probleminha sério aqui... Que são... Essas amêndoas, né? Caindo... E a gente fica pisando... Nessas amêndoas... E aí, ó... Né? O risco... De cair... É... A reforma dos apartamentos aqui... Então... Vamos subir... Vou mostrar pra vocês... O trabalho que eu estou fazendo... A minha filha tá... Saindo agora... Indo embora... Né? O carro... E aí... Aproveitando que tá fresquinho... Né? Servicinhos... Manuais... Vou mostrar pra vocês... Já... A filha indo embora, pessoal... Vamos subir... Ficou escurinho aqui... E aí, pessoal... Eu continuo com muito trabalho em casa... Né? Eu estou... Ó... Invernizando dentro... A minha mesinha... Né? Estou usando... Verniz incolor... E ó... Dentro tá ficando... Né? Bem bonitinho... O carro branco... Quando a gente passa o verniz... Escurece... Agora tem que ficar ali... Essa mesinha minha... Né? Depois eu pinto a outra... E aí... Aqui o apê tá com cheiro de... Verniz... Né? Verniz transparente... E aí... Ó... Parou de chover... O sol saiu... Aqui no Recife, viu? Eu achei que a gente ia ter... Chuva o dia todo... Mas... Se tratando do Nordeste... Ficar assim... Né? Tanto faz... Ter sol... Como de repente também... Começa a chover... É a natureza... Quem manda, né? E aí ó... Chegando em casa... Agora abri... É... A minha... Varanda... Para o cheiro... Né? E o vento circular... Em casa... Então vamos lá... Vamos para a varanda... Vamos para a varanda... Tirando aqui a minha bolsinha... Depois eu guardo... E aí pessoal... Né? É... Em relação ao Instagram... Que eu... Finalizei... Né? Então muita gente que me acompanhava... No... No Instagram... É... Foi perto de surpresa... Muitos estão dizendo que... Me acompanhava... Gostava, né? Mas é aquela tal história... A gente... Quando... Não está... Né? Satisfeita com alguma coisa... A gente procura... É... Se desfazer... Né? Mas... Vamos chegar... Lá na varanda... Eu continuo falando sobre isso... Mas aí... Né? Eu estou... No YouTube... E aí... Quem quiser vir do Instagram... Para o YouTube... Eu vou estar aqui... Né? No YouTube... Eu estou muito feliz... Foi... Uma coisa... A mais que eu tirei... Né? Me deu assim... Um alívio... Para eu poder fazer outras coisas... Né? E de todo jeito... Eu tinha que postar... Tinha que fazer... E... Estava... Realmente... Minando... A minha... Energia... Ah... Que ventinho gostoso... Pessoal... Olha... Né? Deixa eu ver aquele outro... Agora tem que ter cuidado... Porque... O que é que acontece... Tem... Moves aqui... Pode... Derrubar... Né? Principalmente... Ah... O meu... A minha luminária... Ali... Né? Eita... Tem jeito não... Não... Vamos para cá mesmo... Vamos para isso aqui... Deve ser... Ah... Deve ser o vento... Né? Aquele vento principal... Se ele não parar... Diminuir... Eu... Deixo só um... Um pedacinho aqui... Aperto... Vou fazer aqui assim... E aí... Aqui a gente tem esse problema... Né? Se o vento... Sopra demais... É... Derruba tudo... Vamos ver se ele vai diminuir... Diminuiu... É só a entrada... Né? Abre aqui... Que aí... Eu regulo... Direitinho... Então é isso... Hoje... Trabalho extra... Né? Eu fazendo... Invernizando... Ah... Olha... Já está separadinho... Para depois eu... Eu passar o verniz... Né? Deixo secando... Até... O cheirinho sair... Porque não tem como comer também... Com aquele cheiro... Então vou ter que fazer isso... Continuar fazendo... E... Para o cheiro sair... Né? E aproveitando que o sol saiu... É... Esse tipo de material... É bom... A gente... Mexer... Quando está bem quente... Né? Mas aí... Se eu for esperar... O que que acontece... Vai atrasar... Os meus serviços... E aí... Eu já estou começando a ficar ansiosa... Porque... Está acumulando... Né? Algumas coisas... Que eu tenho que fazer aqui no meu AP... E não estou conseguindo... É... Fazer tudo... Né? Porque eu queria... Esse ano... Acho que vai ficar algumas coisas ainda... Para o próximo ano... Como as minhas... Cortinas... Tem como agora... Que o Festo está fazendo cortinas... Pode ser... Que eu venha... A cortar... Tecido... Né? Eu cortando tecido... Ele já fica ali... Mas desde que eu comprei... Que o meu tecido está ali ó... No... Corredor... Está dando nem para ver... Então... As minhas cortinas... Vou mostrar para vocês... Vou até ter que tirar... De repente... Vou tirar aí... Não tem problema... Então... Desde que eu comprei... Chegou e ainda ficou... Né? Então... São projetos... Que a gente vai... É... Idealizando... E querem... Querem colocar em prática... E aí... A demora... Né? Eu já estou ficando... Ansiosa... Como ficando ansiosa? Acordando... Já várias vezes... Na noite... Né? Isso desde que é... Ansiedade... Porque... Tem algo que está me preocupando... E uma dessas... Né? Exatamente isso... Eu ter comprado o produto... Até porque... Eu fiquei com medo... De faltar no mercado... Né? Quando eu fui comprar... Eu só consegui 41 metros... Né? Eu espero que dê... E aí... A gente... Né? Fica naquela... E realmente... O tal da ansiedade... Mexe com... O som da gente... Né? Eu não quero isso... Então... Hoje... Até para facilitar... Para mim... Eu fui almoçar... Com a filha... E o marido... Na padaria... Né? E aí... Depois eu dei uma passadinha... No mercado novo... Que abriu... E... Eu ia comprar algumas coisas... Hoje... Mas ainda tem... Dois dias aí... Pela frente... Né? Eu vou deixar mais para frente... Mais pertinho do Natal... São coisas para... Para ser... Né? E aí... É... Vá porque eu vou... Como a gente fala... Aqui... Rapidinho eu faço isso... Então... Agora eu vou aproveitar... Para não perder tempo... Vou mexer... Ali na... Nos meus gaveteiros... Né? Então... Vamos para lá... Vou pegar o meu... O verniz... Né? E vou mostrar para vocês... Aqui... Eu mexendo... Na gavete... Dessa aqui... Já deixa aqui pegando... É... O ventinho... E secando... Tem que secar bem... Para depois começar a usar... Então... Vamos para lá... Aí pessoal... Eu não sabia... Que essa plantinha... Ela solta... Né? É... Aqui ó... Dessa partezinha... Só um pãozinho branco... E eu vendo... Cair aqui na minha mesa... Achei que já era problema... Né? Mas é dela... Não... Ela para ficar aqui... É complicado... Né? E eu... Quero plantar essa bichinha... Ainda hoje... Viu? Ainda hoje eu quero... Transferir ela para o vaso... Que eu tenho... Aqui... Aquele vaso que eu mostrei... Hoje de manhã... Né? Então meu tempo... Ele está bem escasso... E aí ó... Eu tenho que fazer... É... Servicinho... Aqui das minhas gavetas... Né? Então tem que ter prioridade... Porque... Aqui eu estou mexendo com tinta... E tinta cheira... Fede... Essas coisas... Tem que secar... Olha que lugarzinho bom... Para fazer... Né? Um trabalhinho desse manual... Mexendo aqui ó... O style... Que é verniz... Né? Ele é bem fininho... Esse daqui é acetinado... Incolor... Muito bom para trabalhar... Viu? Esse... Esse bichinho... Aí como ele encolou... Aqui nessa... Nesse compensado... Essa madeira... Clarinha... Né? Ele vai continuar assim... Clarinho... Muito bom... E aí eu vou fechando... Né? Os veios... De toda... Essa madeira... Desse móvel meu... Né? E quem assistiu... Os outros... Vídeos meus... Sabe que isso aqui... Deu mofo... E agora eu estou... Fechando os poros... Invernizando... Para ver se... Se eu dei a solução mesmo... Né? Se com isso aqui... Não volta a mofar... Porque aí se voltar a mofar... Vou ter que... Arrumar outra solução... Né? Vou substituir... Botar isso aqui... Em outro canto... Tirar do quarto... Mas eu espero que... Que resolva... Né? Então é isso pessoal... Dia meu... Estou... Eu estou bem... É... Bem ocupada... Né? Mas... Feliz... O importante é isso... Né? Estou emagrecendo... O almoço... Delicioso... Que eu comi... Né? Eu até postei... Na comunidade... Feijão... Arroz... Verdura... Né? Então... Como eu não estou comendo arroz... Todo dia... Hoje... Eu comi... Né? E aí... Realmente eu estou... Perdendo peso... E me alimentando... Corretamente... E um peitinho de frango... Né? Não curto muito... Mas... Tive que comer... Era peito de frango... Ou... Tilápia... Né? Ou então... Pedacinhos de frango... É a mesma coisa do peito de frango... Né? Então... Tilápia... Eu já estou enjoada... Tilápia... Né? E... Todo jeito... O peitinho de frango... Que é mais saudável... E a galera come nas dietas... Né? Então é isso... Pessoal... Eu... Agora eu tenho que trabalhar essa ansiedade... Né? Não adianta também correr... Porque... Se não saiu até agora... Né? Vai ter que esperar minhas coisas... Né? Então... O bom é que a gente... Faça... A gente quer a casa arrumada... Né? Tudo organizado... Os projetos realizados... Mas... Quando não dá... E aí vai chegando o final do ano... A gente vem com essa história... Né? Então... Vou fazer até uma listinha... O marido diz... Faz uma listinha... Né? Pra ver... É... É... E botar assim as prioridades... Né? O que é necessário... Primeiro... E aí... Olha... Né? Isso aqui... É uma prioridade... Porque... Eu tenho que aproveitar o dia... Selar aqui... Né? Aproveitar o tempo... E aí eu deixo aqui na varanda... Pra sair esse cheiro... Porque... Pra dormir com esse cheiro... É perigoso... Né? Então é isso... E Recife tá assim hoje... O sol saiu... Ó... O sol... Já deu... Né? Uma sumida... Até agora... Não caiu um pingo... Né? Choveu bastante... E agora deu uma... Uma liberada... E aí eu fui no mercado novo... Dei uma olhadinha... Né? Na inauguração... Hoje... Já não se faz mais inaugurações... Como antigamente... Com... Carro de som na frente... Muito barulho... Né? Nada... Não... Parece que o mercado já estava... Né? Ali naquele local... Há muito tempo... Em que a galera... Aqui do bairro... Já estaria... Acostumada... Com o mercado... Né? Mas é assim... Então entrei... Eu, marido e a filha... E aí... Como já estava na hora do almoço... É... 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 Botamos, né? O almoço... Na frente... E aí... Depois eu vou... Nos mercados... Quando estiver mais perto... Do... Do Natal... Então é isso pessoal... Olha... Essa... Essa partezinha aqui... É a parte de trás... Né? Da gaveta... Do gaveteiro... E aí... Como a madeira é clarinha... Ela continua... Clarinha... Só que selada... Né? Evitando mofo... E evitando... Um desgaste maior... Aqui... Né? Do material... Do compensado... Então é isso... Aí depois... Eu parto aqui ó... Pra parte de dentro... Né? E a parte de fora... Eu não sei se eu vou passar... Por verniz... Ou eu continuo... Com a cera... Né? Então... Por enquanto... É isso... Eu vou ficando por aqui... Uma tarde maravilhosa... Aqui... No Recife... Onde... Parou... De chover... Né? E o barulhinho aqui... Continua... Os serviços... Dos afeitos... Né? Galera aqui... Trabalhando... Quebrando tudo... Então é isso... Então é isso... Ficando por aqui... Aqui ó... É? O solzinho... Maravilhoso... Bem... Fresquinho... E aí... Agora pra caminhar... Agora tá... Tá bom... Né? Então é isso aí... Ficando por aqui... Continuando com meus serviços aqui ó... Né? De pintura... Os gaveteiros me movem aqui no meu quarto... Tchau... Tchau...